Hoje vamos abordar duas notícias recentes da BBC sobre a queda da taxa de natalidade nos Estados Unidos e suas consequências. A taxa de natalidade americana caiu pelo sexto ano consecutivo em 2020, com o menor número de bebês nascidos desde 1979. Cerca de 3,6 milhões de bebês nasceram nos Estados Unidos em 2020, marcando uma queda de 4% em relação ao ano anterior, segundo o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. De acordo com as estatísticas, a queda foi observada em todas as etnias e origens registradas. O quadro americano reflete um declínio dos nascimentos no mundo todo, uma tendência que o Covid acelerou ainda mais. Os demógrafos examinaram a taxa geral de fertilidade dos Estados Unidos da América, comparando o número de nascidos vivos com o número de mulheres consideradas em idade fértil, entre 15 e 44 anos de idade. Em 2020, a taxa de fertilidade geral nos Estados Unidos era cerca de 56 nascimentos por mil mulheres, a menor taxa registrada e cerca da metade do que era no início dos anos 60. O declínio nas taxas de natalidade foi observado em todos os grupos raciais e étnicos medidos. Para que uma geração se substitua, é necessária uma taxa de reposição superior a 2.1. De acordo com o CDC, essa taxa tem sido geralmente abaixo da reposição desde 1971. 2021 tem sido consistentemente abaixo da reposição desde 2007. Hoje, a taxa de fertilidade total dos Estados Unidos situa-se em 1.6, outro recorde baixo. Especialistas dizem que a taxa de nascimento em queda do país está intimamente ligada à idade média das mães americanas. As mulheres estão se tornando mães cada vez mais tarde, um fenômeno ligado ao número do nível de escolaridade, à crescente participação da força de trabalho e aos atrasos no casamento. A idade média das mães no primeiro nascimento já é de 27 anos, acima dos 23 em 2010. Este quadro de mudança da maternidade tem sido impulsionado, em parte, pelo declínio da gravidez entre as adolescentes. As taxas de natalidade entre adolescentes de 15 a 19 anos tiveram um declínio mais acentuado de todas as faixas etárias. O Centro Nacional de Estatísticas de Saúde disse que é muito cedo para determinar se a pandemia teve um efeito significativo nas taxas de natalidade, porque os dados deste ano estão de acordo com as tendências do passado. Mas as pesquisas iniciais sugerem que o Covid-19 pode ter agravado os padrões existentes. No futuro, se a população envelhecer e houver menos pessoas em idade de trabalhar, haverá menos receitas fiscais geradas para pagar pensões e cuidados de saúde para os idosos, que, por sua vez, vivem mais tempo. O mundo está mal preparado para o colapso global das crianças. Segundo pesquisadores, isso vai ter um impacto massivo na sociedade. Christopher Murray, formado por Harvard e pesquisador de saúde global pela Washington University, diz que é incrivelmente difícil pensar nisso e reconhecer o tamanho da coisa. É extraordinário. Teremos que reorganizar as sociedades. Esta é uma questão verdadeiramente global, com 183 dos 195 países tendo uma taxa de fertilidade abaixo do nível de reposição. O professor Murray explica que poderíamos pensar que isso é um ótimo sinal para o meio ambiente. Uma população menor reduziria as emissões de carbono, assim como o desmatamento de terras agrícolas. Ele diz que isso seria verdade, exceto pela estrutura etária invertida. Mais pessoas idosas do que jovens. E todas as consequências uniformemente negativas de uma estrutura etária invertida. O professor Murray acrescenta, Isso criará uma enorme mudança social. Isso me deixa preocupado, porque tenho uma filha de 8 anos e me pergunto como será o mundo. Quem paga impostos em um mundo maciçamente envelhecido? Quem paga os cuidados de saúde para os idosos? Quem cuida dos idosos? Será que as pessoas ainda serão capazes de se aposentar se não conseguirmos encontrar uma solução? Então, eventualmente, a espécie humana desaparecerá, explica o professor Murray. Este foi o vídeo de hoje e até a próxima.